Então o vídeo de hoje vai ser sobre cores. Eu vou mostrar como é que eu faço pra misturar cores na aquarela com a paleta que eu já tenho no estojinho. Então provavelmente você, se tem algum estojo de aquarela, tu vê que, sei lá, tem algumas cores que já foram meio que escolhidas. E como é que você faz com essas cores que você já tem chegar em outras que você não tem, a partir do círculo cromático. É isso aí, é isso aí. Então tá, vamos lá. Então vamos começar pelo círculo cromático. Esse aqui eu grudei até no meu caderno pra lembrar das regrinhas. O que seria o círculo cromático? Ele tem como principal as cores primárias e a partir dessas cores primárias você cria as outras. O que é uma cor primária? Vamos voltar aqui pra escola. Pra quem não viu, são as cores que são mais puras, no sentido de que outras cores não criam elas. Então, por exemplo, não tem como criar o amarelo a partir de outras cores, não tem como criar o ciano a partir de outras cores, nem o magenta. Na escola a gente aprende que as cores primárias, na verdade, é o amarelo, o vermelho e o azul, sei lá, um desses aqui. Só que não dá certo isso na mistura de cores. Elas são meio que primárias no sentido psicológico da cor, mas isso já é outro assunto, então vamos nos centrar aqui na mistura. Então, por exemplo, se eu quiser, o vermelho, por exemplo, ele não é primário porque se eu misturar amarelo com magenta, eu consigo fazer vermelho. Então, só que qual que é o problema do disco cromático, dessas cores primárias e tal, com aquarela, especificamente? Que é bem raro você ter essas cores principais. Então, por exemplo, eu vou pegar esse estojo aqui, que é o mais completo que eu tenho, porque, na verdade, eu tenho esse outro aqui, que é o que eu sempre usei. Só que tá faltando várias cores, porque já acabaram, mas é bem parecido as que eu tenho aqui, pra você ter uma noção do que tem no estojo de aquarela. Então, por exemplo, ó, normalmente esses estojos vêm com uma cartelinha onde tu pode preencher as cores pra você ter noção do quais são, né? Então, vamos ver por aqui. Eu, por exemplo, não tenho a cor ciano, o que eu tenho é esses três azuis aqui, esse aqui, eles se aproximam, mas nenhum deles é o ciano. Amarelo, eu tenho amarelo, mais ou menos, sim. Magenta, mais ou menos, isso aqui não é exatamente o magenta. Então, dá pra ver que não tem as três cores primárias. Então, como é que eu faço as cores se eu não tenho as cores primárias? Aí que eu vou ensinar neste vídeo. Então, o que é importante é vocês terem um disco cromático pra poder ver como é que funcionam as misturas. E também é legal ter esse, meio que essa colinha aqui de quais são as cores que você tem no seu estojo. Pra saber como é que elas são, né? Pra poder comparar com o disco. Então, vamos fazer um exercício agora. Qual que é a lógica do disco cromático, assim? Como é que funciona a mistura? Eu vou fazer só reproduzir esse disco aqui de um jeito bem mais simples e básico. Inclusive, eu vi na internet, assim, uma moça que fez uma coisa assim e eu achei legal. Que é um disco mais simplificado. E vai ser assim. Eu vou pegar as cores que eu tenho que seriam mais semelhantes ao ciano, magento e amarelo. Aí, como é que eu faria a mistura? Dá pra fazer assim. Eu achei bem legal esse tipo de disco. Eu achei bem legal esse tipo de disco. Então, o que eu fiz aqui? Só pra vocês terem uma noção de como é que funciona. Aqui, eu peguei essas três cores que eram as primárias e aqui seria a mistura delas, que deu o verde. Mistura dessas aqui. Bom, o verde e as nuances, né? Então, aqui é o verde, verde-verde. Aqui fica um verde mais azulado. Aqui fica um verde mais amarelado. Aqui no meio, teoricamente, ficava o vermelho. Ficou vermelho. Mais pra cá é um mais laranja. Mais pra cá é um vermelho meio rosado. E aqui o meio é um roxo. Aqui é um azul mais meio roxinho. E pra esse lado, um roxo mais rosado. Então, dá pra ver, né? Como é que misturando as cores primárias, a gente chega nas outras. Esse é o básico. Só que assim, como eu disse antes, normalmente a gente não tem essas cores. E é muito chato, às vezes, você quer uma cor, sei lá, aqui no meio, uma terciária ou até uma mais diferentona. Assim, tu não tem que começar de novo pelo amarelo, ciano, pra conseguir um verde. Se tu já tem um verde na tua paleta, dá pra chegar lá mais rápido. Então, é isso que a gente vai ver agora. Eu dou isso bastante nas minhas aulas. Eu tenho uns papeizinhos, assim, com outras cores. Essas aqui são umas cores que eu peguei. Que eu não tenho no meu estojo. Então, eu não tenho nenhuma dessas cores aqui. Assim, essa aqui tá parecida, mas não é. Inclusive, eu posso não usar essa aqui, então. Mas essas aqui não tem. Então, como é que eu chego nessas cores com a paleta que eu já tenho aqui no meu estojo? Então, vamos começar por uma mais fácil, que é esse laranja aqui. O que eu sempre faço? Não precisa você chegar aqui no círculo e pensar, ah, eu preciso ter um amarelo e uma magenta pra chegar no laranja. Não, tipo, é muito longe. Às vezes, você tem algo muito mais próximo na tua paleta. Então, aqui, por exemplo, o mais próximo que eu tenho do laranja são essas duas cores aqui. Isso aqui já é um amarelo meio alaranjadinho e aqui é um vermelho. Então, o que eu posso fazer? Eu venho direto pra esse amarelo. Eu não venho pra esse aqui, que ele tá muito mais longe do laranja. Eu venho pro mais próximo. Porque assim você economiza tinta e tempo. E dor de cabeça. Então, por exemplo, aqui, que cor que é essa? É esse aqui. Então, eu pego esse amarelo, que é meio amarelo gema, não sei. Coloco ele aqui, assim. E aí, o que ele precisa... Vamos olhar aqui no disco. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse disco melhor. Então, o que ele precisa pra chegar no laranja? Então, se ele é meio amarelo, ele tá meio por aqui. Então, ele precisa de uma cor que tá mais pra cá. Então, ele precisa de mais vermelho, ou mais magenta, ou alguma cor que eu já tenha. Então, que cores que eu tenho aqui? Eu tenho o vermelho, que tá mais próximo. Então, eu vou pegar um pouco desse vermelho e misturar. E aqui eu chego no laranja. Se eu quero ele um pouco mais avermelhado, que é esse caso. E aí, eu tenho aqui. Então, aqui. Eu consegui esse laranja. Sem precisar misturar magenta e amarelo. Eu não usei nem o magenta, nem o amarelo. Eu usei um outro amarelo que eu tinha e um pouco de vermelho. É muito mais eficiente. Tu sempre analisa aqui no círculo onde é que ele tá. Então, ele tá mais próximo da onde? Ele tá mais próximo daqui. Seria entre o ciano e o verde. Então, eu sei que eu preciso de uma cor que seja um verde meio azulado. Das que eu tenho aqui, eu vou analisar qual que é o mais próximo. Então, eu tenho esse verde aqui que tá mais próximo, o Veridian, que ele tem um pouco mais de azul que esse outro. Então, eu pego esse verde que já tá mais próximo e misturo com algum dos azuis que eu tenho. Pode ser qualquer um, na verdade. Vai dar certo. Então, aqui, eu vou pegar esse verde é esse aqui, o Veridian. Vamos colocar ele aqui. E aí, eu vou misturar ele com algum azul. Pode ser esse aqui, a outra amarela. Agora, eu acho que ele ficou azul demais. Sempre dá pra fazer um testezinho do lado, né? Eu tenho sempre um monte de papel desses de teste. Esse aqui, pode ser esse aqui. Ah, já chegou. Então, aqui, já tá essa cor. Ó, já cheguei nessa cor. Como é que eu chego nessa cor? Então, onde é que ele tá aqui? Então, ele tá próximo daqui, mais ou menos. Ele tá entre esses três, assim. Não dá pra ter muita certeza, porque ele não é uma cor muito pura. Então, começa por aqui. Mas, assim, pra chegar nele aqui, dá pra fazer várias coisas. Como é que ele funciona? É, cores que eu chamo de cores sujas. Que são aquelas que não é nem a primária, nem a secundária, nem a terciária. Porque ela tem a mistura de todas as primárias. Então, quer dizer o quê? Que ela estaria aqui no meio. Digamos, essa cor aqui é bem provável que ela tenha um pouco de cada primária. Vamos testar, né? Talvez não, mas eu acho que sim. Com certeza ela tem magenta e com certeza ela tem amarelo. Só tem que ver se ela tem um pouco de ciano ou não. Então, eu vou misturar. Como ela é clara, é porque ela tem... É, é branco. Então, na aquarela, o branco é a água. Aí, eu vou pegar o vermelho. Que ele é mais... Que ele é meio que uma mistura, né? Seria meio que o meio aqui. Vamos começar pelo meio. E ver... E deixar ele mais claro e ver que cor que fica. Então, aqui nesse cantinho... Eu quase não tenho mais nenhum canto. Então... Vamos ver que cor que tá. Na real, eu vou fazendo testes aqui, mais fácil. Aqui em outra folha. Uh, perdi nada. Então, vamos lá. Qual que é a diferença? Essa cor aqui, ela tem... Ela tem muito mais magenta que essa aqui, né? Essa aqui tem mais amarelo. Então, faz mais sentido colocar mais amarelo nessa cor. Então, eu tô com ela aqui. E aí, eu posso colocar mais amarelo. Aí, eu pinto de novo. Agora, parece que tem amarelo demais. Aí, eu coloco um pouco mais vermelho. Ah, tá bem próximo. Acho que nem precisaria de ciano nessa cor aqui. Acho que é mais ou menos isso. Então, ó, tu vai meio que... Viram que eu fui percebendo, assim, a diferença. Ah, essa aqui tem muito rosa. Essa aqui tem muito amarelo. E tu vai meio que equilibrando até chegar na cor certa. Como é que eu chego... Nesse vermelho, assim, mais bordosão? Eu até tenho um vermelho aqui, mais escuro. Acho que esse aqui. Deixa eu ver como é que ele é. Só que ele é muito forte. Ele é muito claro. Então, o que eu percebo nessa cor aqui? Ela tá realmente aqui na parte do vermelho. Só que ela é mais fechada. Se ela é mais fechada, o que quer dizer? Que essa, sim, é uma cor suja. Eu achei que essa aqui era. No final, não era. Essa aqui, eu posso chamar de cor suja. O que isso quer dizer? Ela tá por aqui, no disco. Mais próxima daqui. Só que como ela é meio mais escura, assim, ela tende ao preto, digamos. É como se fosse, assim, é um vermelho mais escuro. Então, pra eu escurecer uma cor, eu posso misturar preto. Só que o melhor, assim, pra ficar uma cor mais bonita, mais interessante, em vez de você misturar preto, você mistura com a sua cor oposta no disco. Então, porque, assim, quando você mistura as cores primárias, entre elas, as três, o meio delas vai dar uma cor muito suja. Até eu deveria ter feito aqui um pouco. É tipo um basicão também, mas vou fazer bem rapidinho. Então, aqui eu tenho, aqui eu já tinha usado, né, o magenta. Aí eu coloco o amarelo. Aí fica um laranja meio vermelho, assim. E aí depois eu coloco o azul. E aí vai ficando uma cor meio... Sei lá, ela vai cada vez escurecendo mais, assim. Aqui não dá tão certo, assim, porque essas cores não são puras. Mas, ó, ela chegou num... Num marrom. Então, misturar as cores primárias vai dando cores cada vez mais sujas, mais escuras, assim. Então, eu tenho essa cor e eu vejo que ela é um pouco indo pro sujo, assim, pro escuro. E aí eu tenho já ela aqui em um tom um pouco mais claro. Então, o que eu faço? Eu quero sujar ela, eu pego o oposto. Se ela tá aqui, mais ou menos, qual que é o oposto dela? Eu diria que é essa cor aqui. O oposto dela seria essa cor. Que é meio que um... Ah, é um verde azulado. Não precisa nem ser esse aqui. Pode ser com azul e já funciona um pouco. Então, é, bom, mais ou menos. Vamos ver qual que é a cor que eu tenho mais próxima. Eu acho que eu misturaria com essa aqui. Que é um pouco mais. Então, essa aqui tá aqui. Eu vou colocar num canto. Vamos ver onde é que eu ainda tenho um canto. Aqui eu tenho um canto. Esse canto aqui. Eu vou misturar com esse vermelho que eu tinha pego antes. Olha, ele já tá... Ficou bem mais escurinho. Então, vamos pintar ele aqui. Olha, ele já ficou... Já escureceu. O lilás. O que que eu tenho próximo do lilás? Eu tenho, por acaso, esse aqui já. Mas assim, quase nenhum estojo tem essa cor. Então, eu vou começar pelo azul mesmo. Então, eu vou pegar esse azul e vou misturar ele com o rosa. Então, aqui eu tenho... Então, aqui eu tenho... Ah, ele já tá pronto aqui. Então, eu vou pegar um pouco mais. Olha, esse azul aqui já. Olha, tá só ele aqui. E aí, eu vou misturar com o rosa. Então, aqui eu faço assim. Mais ou menos. Aí, se eu quero que ele fique um pouco mais claro, é só colocar mais água. E aí, ele fica mais... e é basicamente isso lembrem-se sempre de pegando as cores mais próximas não necessariamente as primárias do disco para misturar entre elas então aqui aqui foi mais fácil porque eu peguei já era um azul e misturei com magenta para dar mais ou menos um roxo esse roxo eu diria que ele é médio ou tem um pouco mais de azul então você colocaria mais azul do que rosa aí você vai vendo então acho que é isso